Tua mãe te disse que queria um gelo bom Cheio da grama e da tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe te disse que queria um gelo bom Cheio da grama e da tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe já sabe se eu te dou cola Se a grama te consola e não quer me perder Porque não sou aquilo que ela queria Mas não quero a sua família com maior prazer E pra que mais dinheiro que esse meu salário Moro no teu, tá tudo na mão Não tenho muita grana minha na luva Mas tu sabes que é dona do meu coração Tua mãe te disse que queria um gelo bom Cheio da grama e da tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe te disse que queria um gelo bom Cheio da grama e da tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe já sabe que tu é bem amada Se vem tarde e não diz nada Ela fazia assim E diz que vai dormir na casa de uma amiga Fala que a de sua cantiga ainda sorri pra mim Hoje ela me olha, não acha bem Diz que eu sou um bom sujeito Sou um sujeito bom Na cama, na cozinha, no carro, no mar Sou bonito, no retrato, sou seu gelo bom Tua mãe te disse que queria um gelo bom Cheio da grama e da tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe te disse que queria um gelo bom Cheio da grama e da tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe te disse que queria um gelo bom Cheio da grama e da tesão Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pratinha, uma pratinha Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pratinha, uma pratinha Desceu o moço, marca de rachar o pescoço Deve ter um grubu sentado em meu jardim Perdi minha namorada, não caiu minha ficha O cara é bem bicho, que vai ser de mim Perdi um trago de cheque ou me falou que é louco Confessou pro padre, não me confessou Provaram minha fubica e ligaram dizendo Teu carro tá no rio, acho que se alocou Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pratinha, uma pratinha Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pratinha, uma pra mim Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pra mim Desceu o moço, marca de rachar o pescoço Deve ter um grubu sentado em meu jardim Fui tocar uma festa, não roubaram minha gai Fui apartar uma brilha, ainda sobrou pra mim Fui comprar um busquinha, achei bom o preço Boas funções pra pagar meu ofertor Pensei contente hoje, fiz um bom negócio Quando fui ao amor que tava sem dor Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pra mim Desceu o moço, marca de rachar o pescoço Deve ter um grubu sentado em meu jardim Perdi minha namorada, não caiu minha ficha O cara é meio bicho, o que vai ser de mim Perdi um talão de axé, não me falou, pelou Fui confessar pro quadro e não me confessou Roubaram minha fubica e ligaram dizendo Teu carro tá morreu, acho que se afogou Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pra mim Pode descer cerveja que hoje eu tô afim Bota um trago pro santo Uma pratinha, uma pra mim